Temos connosco a Cipreste, Padre Delfim Fernandes. O que é que representa este presépio? Porque é um presépio diferente. Sim, é um presépio diferente porque normalmente nós fazemos presépio diferente todos os anos. Vamos repetindo alguns anos seguidos, mas queremos sempre alguma novidade. E novidade porque o presépio traz-nos sempre novidade. Este ano escolhemos um presépio com uma característica, é uma tenda. Deus montou a tenda no meio dos homens. E por isso nós quisemos que ele viesse nascer dentro de uma tenda. E não é uma tenda qualquer, é uma tenda que tem uma base com sete lados, é octagonal. Porque sete é o número da perfeição na Bíblia. É um número também completo, perfeito. No presépio nós encontramos a perfeição do amor de Deus por nós, que vem ao mundo habitar na tenda no meio dos homens. Veio na simplicidade de uma criança e para nos mostrar que também a partir de criança nós estamos a ser salvos por ele. As figuras principais do presépio são as que estão dentro da tenda. Jesus, Maria e José. À semelhança de São Francisco, colocamos a vaquinha e o burrinho. E num plano superior, mas também numa base com sete lados, está o cor dos anjos, que louvaram a Deus com o nascimento do menino e que deram a notícia aos pastores. O que é que pretendemos com este presépio? Depois temos os pastores e as ovelhas. O que é que pretendemos? Que as pessoas não olhem tanto para os outros bonecos do presépio, que são importantes. Todos temos um lugar no presépio, como nos diz o Papa na carta sobre o presépio, que nos escreveu neste Advento. Mas o principal é Jesus. E por isso nós queremos aprender com ele a simplicidade. Queremos aprender com ele a fidelidade ao amor. Queremos aprender com ele o assumirmos o nosso compromisso de cristãos para, na sociedade, mostrando Deus que habita no meio dos homens e que habita também a partir de nós, levarmos à sociedade este amor de Deus. Que façam do Natal não o Natal das prendas, mas o Natal do presépio. E já que o Pai Natal está descaralizado, ele nasce com o São Nicolau, o Bispo. A Coca-Cola veio transformá-lo, que não transformemos nós o Natal num Natal de Coca-Cola e de presentes e de iluminações apenas, mas no Natal do Deus Menino. É ele que nos dá as prendas e a grande prenda que ele nos dá é a vida que nos dá em cada dia. Que saibamos nós respeitar essa vida e levar aos outros o sentido da vida cristã, com o nosso testemunho. Quando isso acontecer, então nós estaremos a fazer aquilo que dizemos muitas vezes, todos os dias de Natal. E estaremos a transformar a nossa sociedade. Para todos os que venham no nosso presépio, desejamos um santo e feliz Natal, na paz da tenda que quisermos fosse este ano em Belém também. Para todos os que venham no nosso presépio, desejamos um santo e feliz Natal.